Quando Jesus, meu grande rei, voltar Com toda glória e seu grande poder Segundo a Bíblia todo olho verá O Filho do Homem nas nuvens descer No livro santo está tudo escrito E ai daquele que modificar Pois passará o céu e a terra Mas estas palavras não hão de passar Todos os mortos ressuscitarão E contemplarão o reino universal Todos os povos o adorarão Eis a vitória do bem contra o mal No livro santo está tudo escrito E ai daquele que modificar Pois passará o céu e a terra Mas estas palavras não hão de passar Os escolhidos serão acolhidos E separados para o lar eterno Os reprovados mãos e pés atados Serão atirados no fogo do inferno No livro santo está tudo escrito E ai daquele que modificar Pois passará o céu e a terra Mas estas palavras não hão de passar E ai daquele que modificar